Bom, estamos aqui em mais um vídeo no Roblox, né, e mano, agora eu lanço um jogo de Beyblade. Esse jogo aqui, Bladers Revelation, tipo, é um jogo que tá em stress test, o que significa que o jogo vai ficar aberto por um tempinho e depois vai fechar. E eu acho interessante, porque foi um tempo que eu não vi um jogo de Beyblade, e sim, esse é novo, como pelo que dá pra ver aqui pela data. E pela data de criação do jogo, eu acho que o jogo tá muito bem feito, eu resolvi gravar aqui pra mostrar pra vocês que vocês se interessem por Beyblade. Eu, pelo menos, gosto bastante de Metal Fizzle ou Metal Mask, então se você achou da hora o tema, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Mas vamos agora pro jogo. Mano, tamo aqui já no jogo e, tipo, a gente achou aqui uma arena de Beyblade, tem várias pessoas batalhando aqui, e mano, eu tô querendo batalhar o gato. Mano, tô jogando todo mundo pra cima, que é poucas, com a minha Beyblade vermelha. Cara, tem um especial que é C mais V, só que eu não sei como é que faz, tá ligado? Então, o maluco tá me chamando pra um V1 ali, véi. Tô batalhando mesmo, poucas ideias. Tô batalhando também aqui, ó. É você aqui? Eu sou o verde ali, ó. Seu vermelho tá pulando pra outro lado. Tô vendo ali, ó. Cara, eu só queria saber, assim, porque tem um negócio aí de lado, escrito left, escrito right. Se você, tipo, segurar o botão esquerdo, ele, ele, tipo, fica, ele, ele fica, tipo, dando um poderzinho, cara, ó. É porque tem os dois botões, eu vou right, que é boost, e o outro que eu não sei o que é, M1. Então, M1, eu não tô conseguindo dar o boost também, não? Nossa, esse cara deve ser boa, mano. Nossa, eu fiquei bravo aqui, ó, eu, indo pra um lado e pro outro. Calma, a minha é aquela verde ali, mano, ó. Tem duas verdes, ó. Não, a minha é mais verde. Ó, o roxo foi pra vara. O roxo foi pra vara, ó. Que isso, mano? Eu dei mó boost. E o cara voltou com a do roxo, que bizarro. Lógico, cara, é poucas ideias, voltou pra batalha mesmo. Fica aqui girando, vamos ver se eu pego velocidade com isso aqui. Caraca, é mó legal. Ou, tipo, pra vara. É, a minha foi pra vara agora também. Não, a menina tá, a menina tá na vila, cara. Então, ó, pelo que eu vi, se você apertar MCV ali, todo status. E o meu combate em 7, meu base spirit em 4 e meu strength em 3. Base spirit é importante. Calma aí, deixa eu ver. Ah, se você apertar B, ele mostra a minha B também. Ó, combate em 7, base spirit em 4 e strength em 5. Tá, tá pra gente a mesma coisa, só que o strength do seu é o mais forte. Eu saio na porrada. Imagina. É porque eu saio na porrada. Calma, eu quero sair na porrada então também. Eu quero deixar minha B forte. Cara, esse jogo é muito da hora, velho. Aham. Ó, a minha tá ali, ó. Ó, eu quero sair na porrada também, não quero ficar pra trás não. Vamos embora. A minha parece a Spryzen, a galera que assiste B e Blade tá ligado. Cara, é que eu assisti só o Metal Fuse e o Metal Master. Aí eu já não sei direito. Nossa. A sua parece... Ó, a minha pulando, velho. Ih, fui embora. Isso, eu tô louco, né, mano? Mano, fica vendo, ó. A minha foi lá longe também, ó. Olha ali, o pé da tua. Nossa, acho que isso aqui é bom pra pegar impulso, ó. Mano, eu acho que isso aqui é muito bom pra dar dano. Nossa, eu fui... Tá, agora eu fui meio longe. Olha ali girando, olha ali girando, olha ali girando. Agora... Então, eu tava fazendo isso pra atacar os caras da última vez. Nossa, agora eu e você? Ai, puxei ela sem querer. Nossa, mas olha isso. Eu tô destroçando o amarelo ali, mano, ó. Amarelo já era, quer ver? Meu Deus, mano. Vem cá, amarelo, vem cá. Mano, a minha me lembra muito daquela da... Da medusa, trado. Tipo, do que o... Que o cara usa no Metal Master. Olha o amarelo ali. É, no Blade Burst a sua lembra a Kinkerbells, velho. Ah, já não sei qual que é essa aí, não. Eu sei que a minha lembra muito... Cachorro de três cabeças. Ah, é o Cerberus, mó da hora. É, acho que a minha lembra muito a da medusa lá do cara no Metal Master. E também ela lembra bastante o negócio do... Do... Daquela do leão, esqueci qual que é. Olha esse combo, Breno, olha esse combo. O cara tá muito... O cara tá muito ferrado. Ah, do cara, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar. Ai, puxei a minha de novo. Mano, eu sempre esqueci que não faz nada. Boa, do cara parou, do cara parou, do cara parou. Parou? Boa. Que isso? A minha parou também. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Olha, o roxo voltou. Tá, ó, eu tô com oito de combate, quatro de B-Spirit e quatro de Strange. Basicamente, o pro pai é assim. Mas eu tava vendo ali, tem uma aba de escrito Skill Tree. Que é tipo a nossa área de skills. Eu não tô conseguindo mexer nela, mano. Não, não dá pra mexer também nela. É porque deve ser coisa nova. O jogo ainda não abriu, né? É, o jogo tá em Stress Test, tera aí. Então, tipo, ele tá aberto só por hoje, por enquanto. Mas, ó, eu quero ver aqui se acha alguma coisa. Ali tem uma loja escrito BM. Quero ver o que é aquilo ali. Deve ser coisa a ver com BM, Dado. Ah, não, não é BM, não. Eu achava que era BM de longe, mas é BM. Cadê você? Aqui, eu tô numa loja aqui um pouco longe, né? Tipo, cara... Caraca, o engraçado é que a gente tem uma bolsinha que fica Beyblade assim dentro. Cadê você? Eu tô botando aqui, ó. Trás, atrás, atrás. Tô colando aqui, ó. Pelo lado. Pronto. É o cara com roupa roxa? É, eu sou o maluco com roupa roxa e as gogodamas nas costas. E eu sou o cara estranho. O cara estranho. O cara que tem uma rada dourada, eu acho. Legal, tipo, hoje tá aqui. Ah, tem como customizar a Bey. Cara, o que é isso aqui exatamente, mano? Customize Bey, tá? Ah, o meu é Poison. Olha lá, o meu é realmente a da medusa da Poison. A sua é Poison? O que significa isso? Não, eu sei, mas como é que você tá testando? Como é que você vê? É, aparece ali o negócio. Ah, eu posso customizar a minha pra ser uma Bey de ataque. Nossa, eu meio que caí aqui de cabeça no chão. Você clicou em alguma coisa? Aham, eu cliquei ali no negócio que tem na mesa ali, ó. Eu quero deixar a minha bem de ataque mesmo, velho. Tipo, eu quero dar muito ataque na minha, velho. Tentando clicar. Nossa, tem o negócio do Pegasus aqui, mano. Nossa, que da hora. Que da hora, mano. Olha, tem um douradão aqui. Nossa, meu Deus, aquele é muito uma Bey de ataque, mano. O único que eu achei estranho é que a minha não abriu nada, tá ligado? Não é que eu fui testar. Deixa eu ver. Nossa, dependendo da configuração, muda completamente. Ah lá, velho, agora se eu trocar a minha pra ser aqui, vai ficar achando gala. O que você apertou pra entrar aí, velho? Fica, apertei pra entrar aí? Uhum. Ah, tem um negócio aí em cima da mesa, velho. Eu mexi nele. Uai, como é que eu faço pra fazer isso aí? Cara, pra eu pegar isso aqui agora, eu preciso de dinheiro. A questão é justamente essa. Como conseguir dinheiro? É verdade, né? Então, ó, especial habilidades. Eu não tenho. Eu não tenho especial habilidades, mano. Legal, eu não sou especial. Nem habilidades. Eu não sou especial e nem habilidades, né, mano? Ó, aqui tem um banco, mano. Tem um banco? Cadê? Sei lá, eu me restaurei e vim parando o banco. Mas não tem nada aqui, não tem nada de útil. Eu quero ver, porque tipo, mano, eu quero customizar a minha Beyblade pra ver como é que vai ser, mano. Queria ver como é que era a minha, porque eu não consegui ainda, mas ela deve ser alguma coisa de ataque, sei lá. Tá, cadê? Eu tô procurando. Ah, acho que eu tô te vendo ali, ó. Te vendo, te vendo. Mas não sei que tá congelado, dá pra passar? Tá congelado, tá? É pra cá, mas no banco não tem nada. É, então, acho que deve ter alguma coisa de missão, não sei, pra poder, tipo, customizar a nossa Bey. Eu sei que ela é muito bom, velho. É que é novo também, cara. Aí tem que saber. Ah, beleza. Talvez tenha até alguma missão pela cidade, velho. Não sei. Vou dar uma corrida pra cá, hein, que eu quero pegar a minha Beyblade. É, eu não sei como é que vai ser isso aqui, acho que pra gente eles vão lançar algumas missões ainda pro jogo, mano. Opa! Breno, eu acho que eu achei alguma coisa de missão aqui. Naquele lugar que você tava, tem um NPC aqui. NPC aí? Calma, eu tô chegando aí, cadê? Tem, naquele lugar que você tava, tem um NPC. E ele dá missão mesmo, ó. Cadê? Por mil ienes, ó, por mil ienes. Ó, vou voltar aí no lugar que você me encontrou. Calma, eu tô aqui naquela lojinha que eu tava. Pera aí, mas você me encontrou onde? Calma, no andar de cima da lojinha. Naquele lugar que tem neve, tá ligado? Não, eu tô dentro daquela lojinha que a gente tava lá, cara, do que eu tava... Eu vou tentar ir aí, calma aí. Naquele lugar que você falou assim, ah, é congelado aqui? Nossa, tem uma arena de Beyblade no topo da loja. Pera, isso aqui é mil ienes, é com ele mesmo. É com mil ienes, velho. Agora a questão é ter mil ienes. Cara, ele dá mil ienes pra nós. Eu tô tentando ir aí. Eu não sei onde você tá exatamente. Tô naquele lugar que você falou, aqui é gelo? Não, eu tô dentro achar aí de novo, calma. Acho que eu senti, é. Eu tava naquela lojinha lá que a gente tava. Deixa eu voltar aí. Perdi essa lojinha. Aí, eu tô chegando aí. Eu tô perto de uma estátua com um cara com uma espada muito louca. Cara, eu acho que é aí mesmo. Pô, eu tô do lado do banco. Olha você aqui. Ah, não, não, não. Esse aqui é o super gobão. Super o quê? Gobão. Cara, é mó maneiro. Cadê você, mano? Tá, acho que eu tô te vendo, acho. Eu tô perto do banco. Eu tô na porta do banco, tô? Na porta do banco? Eu vou na porta do banco, vai. Vamos ver se você tá lá mesmo. Porque se eu não tiver, a gente vai ter que se encontrar de outro jeito. Tá, aqui é o banco. Ué, calma, tem dois bancos. Aqui você. Opa! Ai, que isso, o cara fez o poder aqui. Que isso? Nossa, o cara tem o poder dele despertado no Beyblade, véi. Beleza, cara, tô indo embora. O cara tá muito bravo. Tá bravo. O Beyblade dele é azul, faz poder verde, nem sentindo. O cara é o Broly, mano. Caraca, mas eu nem tava aqui. Pior que eu encontrei você aqui. Não aqui, né, mas naquele gelinho. Ah, o cara ali, ó. Será que é estranho? Ah, deve ser pra ficar batendo essas pedras aqui, ó. É, aqui, ó. Destroy some rocks. Tipo, eu destruí algumas pedras. Eu destruí 10 pedras e ganhei mil ienes. Deixa eu ver, então, ó. Vou tentar ver aqui, ó. Lancei o Beyblade. Vamos ver, ó. Pim, 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 pim. Deixa eu ver. Falei? Vou tentar destruir essa pedra aqui pra ver, ó. É, o problema é agora destruir a pedra. Deve ser meio forte, hein, mano. Será? É uma pedra, mano. É impossível. Ah, Beyblade quebra a pedra, hein. Aí, quebrou. Nossa, mas vai demorar pra ela quebrar a pedra, hein, mano. Vai demorar. Vamos ver aqui. O problema é que, mano, é muito caro pra customizar uma Beyblade, mano. Tipo, é muito caro mesmo. Você não tá entendendo. É verdade. E esse bagulho que é estranho. Então, eu não sei como é que eu vou poder pra despertar um poder, não, mano, no Beyblade. Quebrar a pedra, tá upando o meu Beyblade? Cara, pro... Ui, eu arrancou a pedra do lugar. Eu acho que ela quebrou mais rápido agora, hein. Let it rip. Tô achando que a pedra quebrou mais rápido dessa vez, mano. Eu vou quebrar também, não quero nem saber. Pouca ideia. Quando eu pego a minha Beyblade na mão, eu travo assim. Deixa eu tentar quebrar isso aqui. Mano, aí, quebrou. Deixa eu ver aqui. É, eu tô com 12 de combate, 10 de base, spirit e 4 de força. Caraca, mas minha força não upa, mano. Eu tô com muito de combate, mas minha força não upa nada, mano. É o cara falando inglês? Sai fora, cara. Não te conheço, não. Olha lá, o maluco falando inglês, mano. Uuuuh, se achou. Tá achando só porque tava quebrando as pedras rápido. Tá achando só porque fala inglês. Tá achando só porque fala inglês, mano. Que isso, mano? O cara morreu. Foi eu. Tive que iniciar, porque eu não dava pra segurar Beyblade na mão. Pronto, eu tô aqui do lado mesmo. Exato, deixa eu tentar aqui quebrar essa outra pedra aqui também. Mano, quantas pedras desse maluco quebrou pra tá quebrando essas grandes, mano? Não sei o que ver, gente. A gente tá quebrado essa daqui pequenininha. Mano, vai ganhar mil ienes, velho. E tipo, acho que isso aqui não vai ser quase nada. Mas pelo menos a gente descobriu os instantes de missão aqui. Conseguindo tirar uma batalha da hora de Beyblade. E descobriu que dá pra customizar Beyblade. Então é. Minha Beyblade foi pra vala. Tô indo aí. Pelo menos tá sendo da hora, mano. Dá pra jogar isso aqui da horinha. Deixa eu ver, ó. Ô, a Beyblade dele é uma dragun, velho. É ele drago ou dragun? É dragun. Ah, maravilha. É dragun porque é do primeiro Beyblade. A minha Beyblade, ela tá presa aqui embaixo, mano. Ela consegue fazer de tudo, mano. Mas não consegue subir nesse lugar aqui, velho. Tô quebrando uma pedra também. Tô vendo se eu consigo. Ah, eu consigo, consegue, né? Se eu consigo ir sem nenhum tipo de treinamento. Será que tem que ficar batendo assim? Eu vi sim. É só ficar batendo, velho. Ó, quebrei. Então a gente vai tentar quebrar isso aqui. Ó, Beyblade, faz assim que nem eu tô fazendo, ó. Ah, sei lá. Não sei o que você tá fazendo já. É, fica girando em volta da pedra, né? Tô passando em cima mesmo. Então, eu tô girando o mouse em volta dela. Aí, quebrou. Mano, eu tava até pensando em quebrar uma dessas pedras maiores, velho. Mas, se eu quebrar uma dessas pedras maiores, eu já acho que não vai valer muito. Pô, nem tô em missão. Qual foi? O cara tá quebrando pedra atoa, mano. Fui lá falar com o parça. Deixa eu ver. Tentar quebrar isso aqui. É, mano, um jogo é daorinha. Pena que ele vai ficar aberto só por hoje. Daqui a pouco ele vai embora. Que isso? Ah, apertei o botão direito. Ele deu um boost. É, daora o jogo, mano. Mas, enfim, galera. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho